Então, pessoal, mais uma vez, obrigado de todos estarem aqui de novo nessa segunda-feira. Aqui em São Paulo está começando a ficar frio. E a última aula do nosso semestre, nós vamos falar um pouquinho sobre o benefício da assistência espiritual aos animais. E é interessante, porque nós fizemos esse caminhar esse semestre todo, né? Para poder falar sobre o benefício da assistência espiritual, nós precisamos conhecer os nossos animais, como é que a gente vai fazer esse tratamento. E a aula de semana passada foi ilustrativa, foi muito boa com o nosso querido Ivan, que ele mostrou para nós o Centro de Força, onde a gente trabalha muito nos trabalhos espirituais dos animais e humanos também. Então, nós vamos começar mostrando um videozinho para vocês lá do Obreiros do Amor e Misericórdia. Eu, mas alguns da Casa do Caminho, nós tivemos o privilégio de conhecer o trabalho dos obreiros. Maravilhoso, muito bom. E eu gostaria que vocês conhecessem também um pouquinho do trabalho que eles fazem sobre o assistente espiritual aos animais. Eu adoro meu cachorro. Meu companheiro. Eles são muito fiéis. Eles fazem parte da família. Eles merecem muito amor. Eu amo meu cachorro. Eles merecem muito amor, pois nos dão muito amor. O tratamento espiritual dos animais, ele se baseia muito e é muito parecido com o tratamento humano. É uma terapia fluídica. Tudo é energia. Então, é uma troca de energia. Onde o principal é a gente alinhar os chakras. A gente tem que fazer um trabalho com o tutor e com o animal. Então, tem que ter um certo equilíbrio energético que a gente realiza através do passe no tutor antes de realizar o tratamento cirúrgico no animal. E depois a gente faz o tratamento cirúrgico no animal da mesma forma que é realizado nos humanos. Eles recebem uma energização. A gente atua nos pontos onde a gente nota que tem a necessidade. e funciona da mesma forma. O Jack, um dos nossos cachorrinhos, ficou muito, muito, muito doente. E, lógico, a gente procurou tratamento médico convencional. E ele não melhorava. E a enteada e o genro, vamos lá, vamos na obreiros, eles têm esse tratamento. E no dia 21 de dezembro de 2016, nós trouxemos o Jack aqui pela primeira vez. ou ele nos trouxe aqui pela primeira vez e nunca mais fomos embora. Então, acho que não é só conhecer, você tem que experimentar para ver se tudo aquilo que falavam do trabalho da obreiros era verdade. E é. O Chico tem lúpus. É uma doença autoimune, né? E eu sempre consegui controlar, mas eu acho que o tratamento espiritual ajuda muito no caso dele, né? Porque ele já é um cãozinho com 10 anos, idoso. Então, eu acho que ajuda muito aqui. Além da medicação, tratamento, tudo isso. É muito importante que o proprietário ou o tutor, ele nunca abandone o tratamento convencional com o médico veterinário. Ele vem aqui com o objetivo de equilibrar as energias e receber também apoio ao tratamento médico convencional. O Jack hoje está curado, graças a Deus. Do pirulito que ele era, ele virou uma mortadela gorda enorme, que agora derretei, está precisando de um regiminho até. E a gente continua frequentando. Todas as quartas-feiras, porque o ambiente é muito bom, traz muita paz para nós. Então, graças a Deus, eles estão curados e a gente continua se curando com eles aqui. As melhorias, elas são relatadas pelos próprios assistidos. A gente não precisa nem perguntar. Visivelmente, nós às vezes percebemos que o animal da semana passada, que estava triste, abatido, ele volta na outra semana já com outra carinha, com outro olhar. E a melhora deles é nítida. Sim, é muito bom o trabalho deles. Eu adoro vir aqui. Quem pode usufruir e vir aqui? Todo mundo que tiver um animal que queira. Então, se eu tenho um cavalo, eu posso trazer o cavalo. Então, a gente fala, não é só o amor com o rabo, mas não necessariamente ter um rabo, né? Então, pode ter casco, pode ter pena, pode ser qualquer tipo de animal. Esse lugar é especial. É especial pela localização, é especial pela natureza e, sobretudo, é especial pelas pessoas que trabalham aqui. Pessoal, olha, é uma oportunidade que nós tivemos e nós agradecemos muito de ter feito esse grupo e fomos fazer essa visita lá no Obreiro. E o local é maravilhoso mesmo. Inclusive, quando nós chegamos, nós levamos uma equipe do SEF e o pessoal da Casa do Caminho. E eles, sabendo que eu, André, nós somos médicos em corporação, eles fizeram nós trabalharmos. E nós trabalhamos com energia do campo, do lugar aberto. Foi uma sensação, assim, inexplicável. Uma emoção, uma energia forte, um trabalho belíssimo. E é isso que nós temos que fazer, né? Se não dá para fazer no campo, vamos fazer na nossa casa espírita. Vamos fazer com o jeito que nós estamos fazendo agora. Porque tudo já mudou. Nós temos que compreender, nós como espíritas, que nós viemos do átomo e vamos para o arcanjo. E nós passamos, por exemplo, por todos esses reinos. Principalmente nos animais animais. Então, nós precisamos ajudá-los. E vai ser muito bacana, no semestre que vem, nós vamos ter aulas referentes à patologia que causa no animal, que causa o ser humano. Devido às energias deletérias que encontra no ambiente. E o trabalho de benefício, de assistência aos animais, que nós fazemos lá na Casa do Caminho, mas não nós fazemos a parte teórica na Casa do Caminho. E a parte prática nós estamos fazendo em outro local. E, devido à pandemia, nós tivemos que parar. Mas nós estamos sempre fazendo essas ligações online. E é a forma que nós temos que praticar a nossa caridade. Então, quando nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse trabalho, aquele vídeo é exatamente essa aula que nós vamos debater um pouquinho. Porque o objetivo do tratamento espiritual é que nós vamos trabalhar com vibrações, passes, fisioterapia. Agora tem o reiki, tem o magnetismo, que nós estamos vendo também, que o Ivan trabalha com magnetismo lá no CEF. Tem apometria para animais agora. Tem... Ai, 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 ai. Deu branco agora. Cristais. Familiar com o que, Simone? Cristais. Cristais, com família... Constelação familiar. Constelação familiar para animais. Vamos ter aula sobre isso também. Obrigado, Clive. E é exatamente isso. E, como foi falado, não substitui o tratamento convencional do médico veterinário. Não substitui. É um tratamento complementar. É um tratamento holístico. Eu, como médico veterinário, eu trabalho holísticamente os meus pacientes. Eu vejo ele como um todo. Eu não vejo ele extintamente como uma patologia. Então, tem que trabalhar esse equilíbrio. Nós estamos numa era que temos que trabalhar corpo, mente e espírito, que não dá para trabalhar separadamente essas coisas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha aí, o médico veterinário trabalhando e que já faz o trabalho com assistência espiritual, eu coloco o meu trabalho na clínica, a minha experiência. Toda vez que eu saio daqui da minha casa, vou para a clínica, a primeira coisa que eu faço é entrar na clínica, é pedir proteção para toda a equipe espiritual que já se encontra na clínica, hospitais, independente que seja humano ou para animais, sempre tem equipe espiritual trabalhando, ajudando. Então, eu peço sempre ajuda, principalmente quando eu entro no centro cirúrgico, quando me ligam, está com um caso complicado, não consegue resolver, eu peço ajuda. Aí começa a abrir portas, começa a abrir sinais onde eu posso pesquisar. Então, é exatamente isso. Quem trabalha fazendo a caridade para Jesus, a gente faz isso, sempre tem uma assistência espiritual nos ajudando. Então, é isso que eu falei, a gente sempre quando a gente faz, a gente pede essa assistência para esses trabalhadores do espaço que estão sempre junto conosco, não tem como a gente não trabalhar em equipe, equipe física e equipe espiritual. Por isso que nós fazemos nossos evangelhos em casa, ah, eu não vou fazer o que eu estou fazendo sozinho. Não, você nunca está sozinho, você pode estar sozinho, matéria, mas a espiritualidade está ali. Muitos irmãozinhos precisam ouvir o evangelho que você vai praticar. Então, a gente nunca está só. A gente imagina, a gente acha que nós somos só, mas nunca estamos, né? Então, vamos lá. Qual a vantagem do entendimento espiritual no tratamento aos animais? Qual a vantagem? Então, nós vemos assim. A melhoria do seu estado de saúde, melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e cirurgia, possibilitando a utilização de mais ferramentas curativas para a recuperação do animal e amenização dos sintomas de sua doença. O desencarno mais amoroso. Como a gente vê isso daí? Quando a gente já leva o nosso animal no centro espírita, a gente escuta aquela palestra e sempre falando sobre que o Espírito é eterno. A gente, como eu falo muito para o ser humano, você vai assistir uma palestra? Ele fala assim, olha, o que nós vamos perder é a matéria, mas o Espírito continua. E a gente começa, já cada palestra que a gente faz em prol dos animais, a gente já vai ajudando os proprietários, os tutores a entenderem todo esse processo evolutivo dos animais também. que o processo evolutivo dos animais é bem parecido com os nossos. Então, a gente já vai dando essa conscientização, já vão tendo essa aceitação. Ele vê que o animal está com uma certa idade. Ai, doutor, eu escuto muito. Ai, doutor, o animal só tem 13, 14 anos e vive tão pouco. Aí lá eu carinhosamente explico, fisiologicamente, para o cliente, o processo degenerativo natural que ocorre, como acontece com todos os nomes. E quando a gente faz esse trabalho no centro espírita, quando a gente faz esse trabalho de assistência espiritual, quando a gente vai dar o passe, quando a gente vai trabalhar com magnetismo, trabalhar com qualquer uma dessas linhas, com cristais, como a Silvana lembrou muito bem, com apometria, com constelação familiar, a gente tem que já ir preparando o ambiente de trabalho para ser bem aceito pelos futores, que muitas vezes eles falam, eu só vou no centro espírita, eu não estou sentindo nada, minha família está toda equilibrada, mas o meu animal está precisando de uma assistência, então eu vou. Quer dizer, então, o primeiro a levar a família que ainda está procurando alguma aceitação, alguma compreensão do espiritismo ou uma outra religião espiritualista que trabalha com assistência espiritual aos animais, eles já vão começar a entender todo esse processo. Então, como é que a gente faz isso daí? Então, nós temos duas visões, a visão subjetiva e temos a visão objetiva. Então, como que é essa visão subjetiva? É como a gente fala assim, olha que bacana, que José Herculano Pires conta no capítulo 11 do livro Mediunidade Zoológica. Então, ele fala assim, no trecho desse capítulo, ele fala assim, tivemos experiência com uma cachorrinha pequeneta, desenganada pelo veterinário, com os passos recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, isso é uma visão subjetiva. Então, quer dizer que eu, como um passista, eu, como magnetizador, eu, como requiano, eu, como apométrico, ou com constelação, a gente faz esse trabalho espiritual para os animais, que é subjetivamente, como o Chico fazia, dava passe, e ver essa recuperação, que realmente assusta. Eu tenho várias histórias para contar que aconteceu comigo quando eu estava atendendo um animal. Tem um caso, assim, muito interessante, que eu estava atendendo um vizinho, pedindo socorro, porque ela tinha uma... onde tinha um canarinha, a canarinha não conseguia botar o ovo, o ovo ficou entalado. E, nessa época, eu estava fazendo, eu estava terminando o meu curso de reiki. E eu já estava praticando o reiki. Eu coloquei a canarinha na mão, evidente que eu não entrei em detalhe com ele, porque eu não saberia qual era a aceitação dele em relação ao tratamento espiritual. Então, eu mesmo comecei a fazer o reiki no animal, na canarinha, e comecei a dar reiki nele. Coloquei na gaiola, não deu 30 segundos, ela conseguia soltar o ovo. Ele ficou abismado. Como você conseguia? Eu falei, simplesmente, você fez uma massagem, uma massagem abdominal, para poder ajudar ela, endereitar o ovo e sair. Evidente que isso também foi feito assim. Mas eu pedi ajuda. Eu fiz a ligação com toda a equipe espiritual que poderia estar ali me assistindo, para poder me ajudar. E é assim que nós temos que fazer. A gente faz em casa, faz no centro espírita. Aí tem essa historinha também, muito interessante, que no livro Medunidade e Coração, do Carlos Alberto Bacelli, que é muito engraçado, é muito bonitinha essa história que Chico conta. Então, ele fala assim, num trecho desse capítulo, e surgiu que Chico transmitisse, sugeriu que Chico transmitisse um passe no felino, o gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Ficando a meia distância, o nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou Chico, você está morrendo. O nosso amigo pediu um passe, e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo, e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala em nome do Senhor, é preciso muito respeito. É interessante essa historinha, que se vocês tiverem uma curiosidade e assisti-la, ou lê-la na íntegra, eu vou continuar, depois eu vou comentar um pouquinho. O gato teve, então, uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão, permaneceu quieto até o Chico terminasse o passe. Depois, tomando-o no colo, esse admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite, e com uma gota, com gota a gota, colocou o alimento na boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. É interessante isso daí, que esse gato, provavelmente, eu como veterinário, poderia até suspeitar que esse gato poderia estar envenenado. Suposição, tá? Pela característica, como estava o animal. O animal estava agressivo. Normalmente, quando o gato está envenenado, dependendo qual tipo do veneno, ele torna-se agressivo mesmo, porque muitos desses venenos, ele mexe com o sistema nervoso central. Então, o animal acaba ficando agressivo, principalmente o gato. E, através do passe, do carinho que o Chico apresentou para o animal, o Chico acabou adotando esse animal. Você entendeu? Isso é um meio subjetivo. Porque a gente vê, ninguém achava-se, que ninguém provava que realmente as energias que nós temos, esse poder energético que nós temos, que nós vimos na semana passada, com o Ivan, e nós vamos no percorrer desse curso, nós vimos que nós temos esse poder, nós temos esse magnetismo, nós podemos fazer isso, né? Então, e na visão objetiva, isso foi um trabalho de mestrado e doutorado que ocorreu lá uma parte na USP e um outro trabalho na UNIFESP, né? Por esse Ricardo Monese Julião de Oliveira. O que é que ele fez? Ele pegou alguns ratos para trabalhar o passe, mas ele não falou o passe, né? Foi um pouco de imposição de mãos. Mas nessa situação que eles faziam assim com o rato, os ratos poderiam ter uma influenciação devido à própria mão, o cheiro, o contato, aí os animais poderiam ter uma reação adversa à experiência que eles estavam querendo admitir. O que é que eles fizeram logo em seguida? Eles fizeram isso, eles colocaram uma mão postiça, uma distância mais ou menos mais de um metro, e colocando isso no local onde eles estavam, e tinha um pessoal que ficava imaginando e mentalizando a melhora desses ratos. Para você ver, você não precisa tocar na pessoa para você dar um passe. Só o pensamento já influencia, já dá uma boa melhorada. E o que aconteceu com o animal? A gente fala assim, poxa vida, será que isso aí foi realmente provado? Exatamente. Mostraram e provaram. Tem até a tese que está na íntegra, na internet, quem tiver curiosidade, tem a tese de mestrado e tem a tese de doutorado, mostrando o bem que faz no espiritismo a gente chama em passe, mas como é no trabalho acadêmico, eles colocaram como imposição de mãos através do nosso magnetismo que realmente nós curamos. Nós temos esse dom de fazer essa melhoria não só nos animais, como na pessoa também. E aí eu te pergunto, qual é a vantagem do animal fazer o trabalho da assistência espiritual? Uma, que hoje a ciência já fala que a família é muito de espécie, que nós vemos aí o pai, a mãe, os filhos, o bebezinho que está para nascer, o gatinho, o peixinho. Então é uma família muito de espécie. O que é que podemos falar sobre isso? Qual a vantagem da família? Melhor entendimento, aceitação da doença do animal, que nós já falamos isso no inicial. Auxílio espiritual que se envolve o animal, a família e os espíritos agregados, como todos estão ali para ajudar. Melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e cirurgia, possibilitando a utilização de mais ferramentas curativas para a recuperação do animal. Melhor aceitação da doença que é grave e do desencarno do animal. Criei a certeza do amparo ao animal no mundo espiritual e a possibilidade de um rencorro. Visando aí, porque há um tempo atrás, o que é que nós fazíamos de assistência espiritual aos animais? Nós começamos, como o Narva Sema começou também, há alguns anos atrás, era simplesmente o passe nos animais. Hoje, nós já usamos outras ferramentas, que não já foi falado, usamos Reiki, usamos magnetismo, usamos cristais, usamos proletria e todas essas assistências que ajudam. Até cirurgia espiritual, pessoal, hoje já faz em animais também. Então, vamos lá. Melhor entendimento e aceitação da doença do animal. Emmanuel, através de Chico, falou, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda a vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Então, muita gente fala assim, mas, doutor, por que os animais sofrem? A gente não poderia sofrer, eles são tão inocentes, mas, como fala, nem todo sofrimento é um resgate. O sofrimento nos animais também é o sofrimento de aprendizado, o sofrimento para evolução. Então, existe esse sofrimento e o sofrimento evolução. Esse sofrimento evolução é o sofrimento que faz parte do crescimento dele. Agora, quando a gente começa a falar sofrimento provocado, a gente provoca o sofrimento nos animais, aí é outra coisa. Esse sofrimento provocado não vai auxiliá-lo de hipótese alguma no seu crescimento espiritual. agora o sofrimento natural que precisa passar, vamos dar um exemplo muito plástico, muitas pessoas acham que não é um sofrimento. Uma cadela dando à luz é um sofrimento na hora do parto, mas isso aí é uma dágiva. A cadelinha parindo, cuidando da sua flore, né? Isso é um sofrimento normal, natural, evolutivo. Podemos até colocar dessa forma. Leandrini, nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro maravilhoso, aconselho quem gosta de fazer uma leitura mais profunda a ler esse livro. Olha o que ele fala. Todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é bem-fazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Olha, ele está falando, está vendo a evolução, esse sofrimento, sofrimento de evolução, do progresso, da melhoria espiritual. Ele já está confirmando mais ainda. Um animal que é levado ao centro espírita ajuda muito mais gente que imaginamos. Olha que bacana isso, né? Antigamente, a gente falava assim, eu vou no centro espírita, a gente vai procurar o centro espírita, né? Por dor ou pelo amor, né? E a gente fala hoje, a gente procura o centro espírita também pelo amor que nós temos nos nossos animais. Então, é pela dor, pelo amor e pelo amor que nós temos nos nossos animais que a gente fala, eu vou no centro espírita, eu não tenho nada, mas o meu animal está precisando de uma assistência espiritual, precisando de tomar um passe. Mas você acha que é só o animal que vai levar o passe, receber esse passe? Não! Porque quando a gente, vocês vão ver um pouco mais para frente, quando a gente leva nossos animais para tomar um passe, como foi falado, para ter primeiro o equilíbrio energético no tutor, para depois fazer o equilíbrio energético no animal. E muitas casas trabalham em conjunto. O animal é segurado no colo, ou está lá, e quando está recebendo o passe, o passe não vai ser só direcionado ao animal, o passe vai ser direcionado ao tutor também. Então, ele já está sendo tratado, né? pela ajuda do próprio animal com quem ele levou para ser atendido. Quer dizer, todos são atendidos. Olha que bacana, quando a gente começa a ir ao centro espírita, vamos falar assim, ir ao centro espírita para levar o animal, tá bom? Para você entender. Eu vou levar meu animal para fazer um tratamento assistencial, quando eu começo, toda vez, toda semana, levando ele para fazer o tratamento espiritual, os protetores já começam a se aproximar com mais confiança, com melhor junto de todos nós, né? Você vê a família aí, muita espécie, né? Já está levando o animal e os protetores já estão mais juntos, porque eles aprendem a fazer o quê? O evangelho no lar, que é muito importante, pessoal, fazermos esse evangelho no lar. Então, precisamos, quem não sabe, depois quiser, quer, aprender, quer saber como faz o evangelho no lar, eu vou colocar um roteiro no grupo para vocês começarem a fazer, que é muito importante, principalmente agora, né? Com essa pandemia, com essa insegurança que todo mundo tem, com esse estresse, com essa ansiedade que todos estamos sofrendo, o evangelho no lar ajuda muito, é uma coisa de, no máximo, 20 minutos. A gente vai, eu vou colocar um roteiro, eu converso com a Simone, a Simone pode colocar também, é muito importante fazermos o evangelho no lar para nós termos a nossa casa sustentada e os nossos irmãos espirituais mais juntos. Porque o que acontece, quando a gente começa a ir ao centro espírita e fazer nosso evangelho no lar, olha aí, aqueles irmãozinhos com, que eles estão junto a nós devido a, o nosso pensamento, a nossa sintonia, eles também vão tendo compreensão, eles vão deixando essa, se desligando da gente, né, ou eles são acolhidos para fazer uma melhoria espiritual, ou eles falam assim, não, agora eu não quero mais acompanhar essa família, porque essa família está sabendo demais, está mudando o pensamento, eu vou procurar outras pessoas. Por isso é importante nós fazermos o nosso evangelho, também de quem mora em prédio, e não é só o seu apartamento que é protegido, o prédio inteiro, e é muito importante, mais uma vez falando, porque esses irmãozinhos, eles são todos, ou eles vão ser acolhidos, né, para continuar a sua evolução, o seu aprendizado, para a escola, e diversas coisas, trabalho, ou então ele se desliga de vocês, e fala, não preciso mais dessa família, porque a energia que eu preciso, já mudou a sintonia, não estou mais com eles, olha que beleza, é bom a gente pensar a respeito disso. O passe no animal, pessoal, isso é importante nós fazermos, esse passe, é importantíssimo, né, que é ministrá-lo aos animais doentes, caracteriza um ato bem-fazejo, diferente do atendimento médico-veterinário. Bátomo, repetindo, continua o tratamento médico-veterinário, e paralelamente faz o tratamento espiritual, é como nós fazemos com os humanos. Eu trabalho também na fluidoterapia, trabalho no passe, e quando a gente faz uma entrevista na fluidoterapia, a gente deixa bem claro para eles, vocês não podem, de hipótese alguma, parar o tratamento, o médico, para só fazer o tratamento espiritual, não, é potencializado, porque o médico vai trabalhar o físico, e o centro espírita, vamos falar do centro espírita, e o centro espírita vai trabalhar o espírito, e é legal, porque sempre tem uma palestra, se a palestra vai dando mais consciência, vai harmonizando, vai acalmando, vai dando entendimento, ao pessoal, aquelas pessoas ficam mais interessadas a fazer o curso, conhecer um pouco mais da doutrina, e o que é isso daí? A doença nasce de dentro para fora, quando o corpo físico está dodói, porque o espírito já dá dodói há muito tempo, então a doença sempre vem de dentro para fora, e quando está fora da parte física, porque o espírito já está muito doente, né? Eu tive muitos, muitos alunos, que eu trabalhava na fluido, dava uma palestrinha da fluido, e muitos deles acabaram sendo, indo para fazer curso, e hoje são trabalhadores da casa. E é muito gostoso, porque Jesus fala, nós precisamos fazer a nossa reforma interior, né? Para poder conhecermos, né? Conheça-te a ti mesmo, e é por aí que nós começamos. Nós já falamos sem esforço, a semana passada, não vou repetir, só para vocês relembrarem um pouquinho, ainda foi falado uma aula maravilhosa do nosso querido irmão Ivan, que falou a semana passada, só para a gente relembra um pouquinho, né? Kardec e os meios de cura, vamos lá. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece 77, é o próprio Kardec que recomenda ao doente o dever de procurar os meios de cura. Naquela época ele falava, a fluido de terapia, denominada por ele, de magnetismo e a medicina, né? No caso dos animais doentes, que também possuem alma, olha aí, pessoal, nós não temos mais dúvida que essa aula foi a hoje, porque nós já entendemos que o animal tem alma. Conquanto inferior ao homem, aos seus tutores, compete o dever caridoso de proporcionar-lhe amparo veterinário, e, se for o caso, dentro das suas convicções, simultaneamente, apoio pelo passe. isso foi em 1800 e pouquinho, que o Kardec falou, né? Colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa prece número 77, né? Que naquela época usava-se muito o magnetismo, né? E o passe, né? Que é através, que a gente trabalha hoje, no Centro Espírita, no Centro Espírita, que nem o CEF, nós trabalhamos com passe magnético, nós estudamos Kardec, ele como magnetizador também, estudando o Més, de um grande magnetizador, e Kardec começou sendo um magnetizador, depois ele escreveu o Pentateuco, né? Então, ele era um magnetizador, mais de 20 anos, e trabalhou com magnetismo. Então, o passe, ele justifica o passe, mas nós sabemos que tem diversos trabalhos espirituais, que nós podemos ajudar os nossos animais e os humanos também. Na questão 66 do Livro dos Espíritos, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Olha que interessante. Sim, modificado conforme as suas espécies, né? Lá na frente, eu vou conversar um pouquinho pra falar sobre isso daqui. No Livro dos Médiuns, capítulo 22, da Meninidade dos Animais, eu vou dar uma lida e vou explicar pra você. O Espírito Erasto discorre longamente sobre a impossibilidade da meninidade nos animais, tendo em vista que não há fluidos similares entre os homens e os animais. A seguir, registra caso em que o senhor T, disse, magnetizou o seu cão, o que resultado chegou, matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia no langô, que é o apático, consequente à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua nobreza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança de um raio, ainda que mais lentamente. Pessoal, em parênteses aqui, muita casa espírita reluta a aplicar paz em animais devido a essa citação no livro dos médios, nesse capítulo 22. Esse senhor T, olha, pessoal, é o único caso isolado que aconteceu. Único caso isolado. Aí a gente tem um monte, hoje, nós temos um monte de justificativas de colocar o que poderia ter acontecido naquele animal. Ou o senhor T não estava energeticamente equilibrado, não estava bem naquele momento, os fluís foram deletérios, levou o animal a tal situação. Podemos pensar nessa forma. Podemos pensar também que o animal estava em estado crítico, precisava desse passe para desencarnar. Também podemos pensar dessa forma. Agora, pensar que todos os animais que a gente for aplicar o passe, acontece isso, e é por isso que o Centro Espírita, eles falam muito, não, não pode dar passe nos animais, porque está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, a Divindade dos Animais, explicando. Pessoal, um único caso, isolado. Por isso, nós temos que estudar muito. Isso foi em 1850, 1860 e pouco. Mas, olhe só, nesse livro da Ivone Pereira, que chama Devassando o Invisível, no capítulo 8, Ritileza da Minunidade, olha que ela fala. Durante o desprendimento parcial, temos tido ocasião de visitar animais como boi, cavalo, cão, gato. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles mergulhados como seres vivos que são, são os mesmos que penetram os homens, onde estes se agitam, dá essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo assim como os demais reinos da natureza. Olha só o que ela já fala. Vamos mais pra frente, ali na conduta espírita, no capítulo 33, que o André Luiz, ele nos alerta falando sobre perante os animais. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplica a seu favor, a luz do bem deve fugir em todos os planos. Olha aí, tá vendo? Outros esclarecimentos. Então, quem achava que não pode dar passe nos animais lendo só o livro dos espíritos vai parar por aí, mas o espiritismo não é um livro fechado, pessoal. A gente não sabe nada ainda, sabemos pouca coisa sobre o plano espiritual e muito menos sobre o espiritismo. Então, como a gente vai amadurecendo, eles vão nos mostrando, né? E vai sempre um livro que o paciente já tá escrito. Olha aí, André Luiz falando que sim, podemos ficar passe mediônico e hoje, falando hoje da linguagem e outros escritores que estão espíritas, que estão complementando, eles já estão falando sobre a apometria. Marcel Benedetti tem um livro maravilhoso que chama Apometria, por que não? E a apometria, ela foi muito taxada, né? No meio espírita. E nós sabemos o como a gente trabalha muito bem na apometria, que é um tratamento espiritual também. Quem nunca ouviu falar em apometria, porque eu could pelo menos entender o significado da palavra apometria pra vocês entenderem um pouquinho que esse livro, Apometria, por que não? Marcel Benedetti, um veterinário, escreveu esse livro e é um livro maravilhoso. Então, o que é que nós podemos concluir, né? Sobre esses passos. Então, o Erasco, ele afirma que eu passe no animal ou fulminaria pela diferença fluídica, né? A Ivone Pereira, ela já alerta que verificou a correspondência vibratória do homem e o animal, tendo em vista o fluido magnético, o elemento etéreo que ambos penetra. André Luiz confirma e proclama que os recursos terapêuticos e os de natureza mediúnica para animais doentes são um ato de amor. Olha que bacana. Você entendeu? Então, sim, podemos e devemos fazer e trabalhar espiritualmente os animais. Aí o pessoal, muitas vezes, em centros, quando eu encontro com o pessoal, fala assim, não é, João, eu tenho medo de dar passe aos animais. Olha, toda a preparação que a gente, vocês vão ver um pouquinho aí pra frente, toda a preparação que a gente faz numa sala de passe para humano é feito para os animais também. Vocês vão ver como a coisa é um trabalho muito bacana. Olha aí que essa outra dica aqui no mesmo livro lá do Herculano Pires, Mediunidade, o mesmo capítulo 11, olha o que ele fala. Assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passe, prece e até mesmo com os recursos de água fluidificada. Os médiums veterinários, médiums que se especializam no tratamento de animais, ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade carnívora. Olha que interessante. Eu acho muito importante o que ele fala nesse parágrafo, porque quem vai trabalhar com animais, pessoal, quem é carnívoro, quem gosta de comer carne, que a gente fala, vai trabalhar no centro espírita e vai ser fascista, a gente sempre recomenda, olha, no dia do trabalho, evite de tomar bebida alcoólica, evite de comer carne, evite de fazer determinadas coisas. Olha aí, tá vendo? Trabalhar de humano para humano. imagina nós, espírita, que amamos animais, que queremos trabalhar, fazer trabalho espiritual aos animais, a gente acaba de comer uma bela feijoada e à noite vai trabalhar da pasta nos animais. Que coerente, não é? Não é verdade? Então, quando a gente vai trabalhar com os animais, a gente já começa a rever as nossas tendências alimentares, principalmente isso. para você ter ideia, na Seama, todos os trabalhadores da Seama, lá, todos são veganos, ela não trabalha para dar assistência espiritual aos animais, para assistência espiritual aos animais, todos são veganos. Nem vegetarianos eles aceitam, tem que ser vegano, não pode comer carne de força alguma, não pode usar nada derivado dos animais, nada comer, nada que seja derivado dos animais, nem tomar leite, nem comer ovo, nada, nada, nem comer roupa de couro, nada, 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 veganos, eles são muito firmes no que eles querem. Agora, tem uma coisinha aqui que o Herculano coloca, que os médios veterinários, você entendeu? Nós sabemos que eu, para ser passista humano, não preciso ser médico humano, eu trabalho com amor, vou lá e trabalho, porque aí também, para trabalhar com os animais, não precisa ser veterinário para dar assistência espiritual, uma, precisa gostar, precisa entender e precisa ir já com o coração bem aberto, né? Então, vamos continuando aqui, o reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na terra. Zoófilo, pessoal, no sentido de gostar dos animais, tá? Segundo numerosas informações mediúnicas, o médio veterinário, como o médio humano, não transmite os seus fluídos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transfusão aos espíritos protetores. É o que acontece com o humano. Nós, no centro espírita, quando a gente faz o passe, é o passe ao assistido, não é o nosso fluído direto no assistido, nós usamos no centro espírita o passe misto, né? que vem no plano espiritual e a nossa energia pra poder dar pra eles. É a mesma coisa que acontece no passe dos animais. No passe, tá, pessoal? No passe magnético é outra coisa, por isso, pra trabalhar com o passe magnético animal, tem que ter uma conscientização, porque você tá trabalhando a sua própria energia, o seu próprio fluído, aí você pode, em vez de ajudar, você pode prejudicar. Por isso, fazer o passe magnético é diferente fazer o passe espiritual que é feito em casa espírita, apesar que o passe magnético não tá vendo também no caso espírita. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige a sua prece aos planos superiores, suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e propondo-se à disposição destes. Aplica o passe com pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o criador e o responsável pela vida animal na terra. Nós podemos também aqui nessa situação pedir assistência a toda a equipe do seu Francisco, que eles trabalham muito com os animais, além de pedir a Jesus, a Deus. Então, sempre quando a gente faz tratamento em humano, a gente faz aquela que se liga ao plano superior, nos animais é a mesma coisa, não tem diferença. Olha aí o que eu estava falando para você. Olha, os fluidos vitais a gente trabalha com o passe magnético, o passe anímico, não o seu próprio, sua própria energia. Um meio aí que é o fluido espiritual, que é o passe mediúnico ou espiritual. Esse tipo de passe mediúnico ou espiritual é usado muito na Umbanda, é o passe mediúnico, na Umbanda que usa esse tipo de passe. E o passe misto é o passe que a gente usa na casa espírita, que é o fluido espiritual juntamente com o fluido vital do passista. aí faz aquela mistura. Esse terceiro que a gente usa muito na casa espírita. Pronto, olha aí, pessoal, que bacana. Essas primeiras, essa foto é antiga, foi logo quando nós começamos o tratamento espiritual lá no CEF. Tem quase dez anos que nós começamos a fazer esse tratamento espiritual. Então, eu fazia parte dessa equipe, então, daí a recepção, é uma sala que a gente conforme, faz a entrevista, e o pessoal vai chegando com os seus animais. eles ficam comportados, impressionantes, muito bonitinhos que eles ficam. É a chegada deles, foi pedido autorização lógica para tirar foto. Esse mascote muito bonitinho. Ele ia com todo mundo. Esse casal era trabalhadores também, no Espírita, ele tinha essas duas cachorrinhas, ele ia todo domingo tomar passe, fazer o tratamento espiritual que elas precisavam, inclusive, elas melhoraram muito da patologia que elas tinham, também potencializou com o tratamento físico, e o equilíbrio espiritual que dava não só aos animais, essas duas cachorrinhas, mas sim aos seus tutores. Isso aqui é a sala de passes, a gente faz a preparação, como se faz a humano, mesma coisa, toda aquela preparação, faz a prece de preparação, tudo como a gente faz para o humano é feito para os animais também, com todo o respeito, a gente sabe que a equipe espiritual está ali trabalhando também, e o passe, a imposição de mão, tomando muito cuidado para não se aproximar muito do animal, mesmo que você ache que o animal mais dócil que seja, mas você não pode, porque ele pode se assustar, morder a gente, então tem que ter uma distância, você pode usar duas mãos, como essa moça está usando as duas mãos, ou então uma mão só, indiferente, o animal tem que estar sempre junto ao corpo, veja bem, aí lógico que é uma simulação aí, que a doutora Fabiana, com o próprio cachorrinho dela, para a gente fazer esse trabalho, para mostrar, então veja bem, ali não é só o animal que está tomando passe, a doutora também está tomando passe, aí eu não tenho nada, eu sou atualmente equilibrada, não preciso disso, eu vim aqui exclusivamente para trazer meu animal, mas eu não sou espírita, eu quero que o animal melhore, eu vim aqui porque eu amo muito o meu cachorrinho, olha que bacana, então ela não está indo nem pela dor, nem pelo amor, ela está indo pelo cachorro, então podemos colocar mais uma e ao centro espírita, pela dor, pelo amor, pelo animal, pelos pets, então aí ela foi pelos pets, e ela também está recebendo tratamento, mas antes de tomar o passe, tem toda aquela palestra, edificante, tem toda aquela preparação, aí ó, gato, então existe toda uma sequência, normalmente quando a gente faz o passe, lá quando eu fazia a coordenação em outro lugar, a gente procurava dar passe primeiro nos gatos, para ele sair, embora que o gato se estressa muito, sempre, sempre, sempre o gato tem que estar dentro da caixinha de transporte, ai meu gato é manso, eu quero que ele fique no meu colo, não, porque se acontece alguma coisa, o animal escapa, menino, o processo que a gente pode levar, então, mais que seja, mais dócil, muito bonzinho o gato, não, tem que estar dentro da caixinha de transporte, sempre, então a gente faz assim, não, eu fazia assim, fazia passe primeiro nos gatos, e depois nos cachorros, ai começou a chegar animais exóticos, então os animais exóticos é mais tranquilo, ele pode fazer por último, cobra, lagarto, coelhinho, isso pode fazer por último, mas passarinho também, que prefere que faça em primeiro lugar, também, porque eles se estressam muito, então, se tem gato e pássaro, a gente fazia os pássaros primeiro, depois fazia os gatos, depois fazia os cachorros, depois fazia os animais silvestres, é mais tranquilo. E é legal que lá no CERF tem essa área externa, então no verão, a gente fazia o passe aberto, olha que bacana, né? o André também é aquele que fala para a gente, também tudo é uma simulação que nós fizemos, então a gente faz essa aula, então a gente faz esse círculo, então o passista, cada um, animal um por vez, é diferente do humano, que a gente não coloca todo mundo junto, que pode virar uma bagunça lá na sala de passes, a gente fazia individual, e depois quando começa a chegar muito animais, a gente começa a fazer a passe simultâneo, mas não muito próximo do outro, então, cada um levanta, quando chega a sua vez, faz a passe, a gente faz uma rotatividade. Essa foto é muito interessante, se você observa, eu até brinquei com o André, que atrás da doutora Fabiana, que é a esposa do André, está aquela loja, eles brincavam com o André, André, olha com você, você já ilumina o ambiente, então aqui fazendo passe, às vezes que o André usa uma única mão, pode ser usado as duas mãos, ou uma mão, independente, mas sempre uma distância segura do animal, que não precisa pôr a mão na cabeça, não precisa fazer isso, porque o animal se assusta, ele pode morder, tendo uma distância, a gente sabe que o fluido vai até o doutor e aos animais. A aguinha fluidificada, a gente pede para levar uma água para ser fluidificada, a gente colocava a garrafinha dele, com o nome, a gente fazia a fluidificação, e cada pessoa, quando estava saindo do passe, pegava a aguinha do seu próprio animal. Porque dá para fazer isso, nós fazíamos as caixinhas de vibrações, tem a caixinha de vibrações, a gente faz as vibrações, como a gente faz as vibrações agora no final dos nossos trabalhos. Aí eu coloco o nome do animal, a patologia, o nome do tutor que é importante, então o importante é colocar a espécie, se é cão, gato ou outro animal, a idade, o sexo, o nome do tutor e a patologia que o animal está passando, para aposentar na caixinha de vibrações. A pessoa, isso aqui, como é um slide antigo, então já tem muito mais centros espíritas trabalhando com animais, muito mais. Então vou mostrar alguns que foram tirados, que eu preciso fazer uma lista atualizada, em várias cidades de São Paulo, inclusive fora de São Paulo, que os estados já estão trabalhando com animais. Então existe muito a CEAMA aqui, que aqui é um grupo irmão animal, de Marcelo Benedetti, que tem a CEAMA e tem esse grupo dos animais aqui, grupo irmão dos animais, o Marcelo Benedetti fica na rua Força Pública. Sorocaba, tem um banda também que trabalha muito, também com os animais também. E esses aqui são os livros que foram consultados. Eu tenho o livro dos espíritos, o livro dos médiums, o Evangelho do Espiritismo, o livro da Ivone Pereira, devassando o Vigilivo, a Conduta Espírita, o livro da Unidade, o Pássio, o Jacomelo. E vou passar para vocês, pessoal, o trabalho lá da CEAMA, que eles estão fazendo hoje em relação aos animais. No Almas e Pegadas, nós não poderíamos deixar de falar sobre cirurgia espiritual realizada em animais. Para isso, viemos até a Associação Espírita Amiga dos Animais para mostrar como essa prática é realizada e quais os seus efeitos. A Associação Espírita Amiga dos Animais foi fundada em 2006 e atende cerca de 600 bichinhos por semana, com passes e cirurgias espirituais. O bichinho espiritual é feita no corpo espiritual. Quando nós estudamos André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, ou no livro Perispírito, de Zalmino Zimrima, nós vemos que o corpo espiritual é muito semelhante ao corpo físico. Na verdade, André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. 85% dos animais que nós atendemos são cães e gatos. Mas nos 15% vão estar pássaros, cobras, hamster, rato, tartaruga. No atendimento à distância, tem vaca, tem porco, tem galinha e outros animais também que já são mais difíceis, cavalos, são mais difíceis de vir até aqui. Antes dos tratamentos, os animais e tutores assistem a uma palestra. E não é que eles ficam quietinhos? Bom, nem todos, né? Há um ano, Sandra traz seu animalzinho ao Aceama. Pepe tem pancreatite crônica e, segundo os veterinários, não possui chances de cura. Mas ela não perde as esperanças. Mas eu tenho consciência que é muito difícil que isso aconteça. E só o fato de ele estar estabilizado, ele levar a vidinha dele, ele perdeu 10 quilos. A pancreatite, você desenvolve diabetes, ele não desenvolveu diabetes. Pelo jeito, não são só os animais que são beneficiados com o atendimento. Me lembro um caso muito específico de um pitbull que nós atendemos já há vários anos atrás. Me chamou muita atenção porque a tutora do pitbull era teia. Ela não acreditava nem em Deus. Mas ela estava muito desesperada porque esse animal tinha liqueose, que é a doença do carpato. Teve um deslocamento de retina e ficou cego, né? E vinha piorando, piorando, piorando o quadro e a tutora então procurou a Aceama buscando o tratamento. Ele fez o tratamento específico e depois de dois dias ele recuperou a visão e depois de uma semana ele estava recuperado do quadro clínico. E ela ficou muito agradecida e se tornou espírita depois desse processo. E Sandra dá um alerta. Acontece que o tratamento feito no corpo espiritual reflete, pode refletir e reflete muitas vezes no corpo físico do animal, né? Mas não dispensa os cuidados, as adequações passadas pelo médico veterinário. Isso é imprescindível. A gente procura realmente ajudá-lo no plano físico. Ele tem todo um acompanhamento veterinário. e procura ajudar ele no campo espiritual, né? Para que ele se equilibre, equilibre as emoções. E no processo evolutivo aí, como já me disseram aqui, eu acredito que ele está evoluindo espiritualmente. A cirurgia espiritual em animais ainda sofre uma resistência por parte dos espíritas. Mas qual seria o motivo? Há milhares de anos como espíritos em fase de humanidade, nós criamos um conceito sobre os animais. Que os animais não têm alma, que os animais são como máquinas, ou que eles não têm inteligência, ou que eles não têm nível arbítrio. Romper isso é romper com um paradigma formado a várias reencarnações. Nós vamos entender que não só é possível a cirurgia espiritual quando ela é necessária para qualquer fase de evolução, que as mãos divinas se estendem a todas as criaturas. Deus não ampara o homem, os animais, ou a natureza. Deus ampara os espíritos em evolução, seja em que estágio estiver. E assim termina mais um Almas e Pegadas. Você já sabe, né? Se tem alguma dúvida... Todos os animais merecem o nosso respeito. Para terminarmos, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que exatamente isso que nós vimos é o que foi falado nesse vídeo. E eu gostaria... Estou abrindo para perguntas referentes ao assunto. Se tem alguma dúvida, pode perguntar à vontade. Eu estou aqui para esclarecer, caso eu saiba. Se não, pesquiso e trago a resposta para vocês. João? Oi, Ivan. Oi, João. Pode falar. Eu só queria colocar uma coisa. Nós temos aqui muitos espíritas conosco, né? Que já são praticantes do passe espiritual ou que queiram fazer isso em seus animais. e procurem uma orientação nossa, principalmente, para qualquer atividade ou um curso, nós temos cursos, esse tipo de coisa, porque o corpo físico deles é menor, o quanto cada dia que se passar é menor. Tem uma série de considerações. Então, fazer esse trabalho de uma forma intuitiva, sem estudar, sem nos procurar, vamos dizer assim, para que se passe um curso, para que se estude a respeito, pode realmente prejudicar o animal. É isso mesmo, Ivan. Você falou, é verdade, é isso mesmo. Por isso, nós temos que estudar. Não podemos sair aplicando passe e fazer tratamento sem ter o conhecimento. Por isso, eu já faço o convite. o Ivan provavelmente vai fazer uma nova turma, não é, Ivan? Quer falar um pouquinho? É, a gente vai fazer, nós estamos terminando um curso de magnetismo para humanos, então, logo terminei esse curso no final do ano, eu vou abrir mais uma turma para, são poucas aulas, é complementar o curso de humanos, na verdade, é só para tratamento dos animais. Mas, eu quero convidar a todos que estão aqui, que já estão, que estão fazendo o curso de magnetismo comigo, eu estou vendo muitas carinhas aqui, que já estão conosco lá, que esse curso é extremamente importante e daqui para a frente será mandatório para quem quiser tratar animais, tem que vir fazer esse curso de espiritualidade dos animais, porque é extremamente importante conhecer essa parte toda a teoria da espiritualidade dos animais, tudo aquilo que é passado nesse curso, porque na hora que a gente for tratar os animais, a gente se vive com uma consciência, com uma maneira de pensar e sentir bastante diferente, porque eles são seres, principalmente os menores, frágeis, a quantidade de energia, tudo, né? E a gente nunca pode esquecer que a gente está sempre com a espiritualidade do nosso lado em todos os tratamentos, sempre estamos amparados. Só isso, João, desculpe. Ok, João, é maravilha, é isso mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta para mim, quiser fazer alguma coisa sobre magnetismo, sobre centros de força da semana passada, pode perguntar para o Ivan. Está aberto, alguns minutinhos, pessoal. Não teve dúvida? Seu João, tudo bem? Tudo bem, Lina? Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus, pode perguntar. Deixa eu te perguntar, você falou sobre o campo, sobre a parte de apometria, para os animais. Qual seria, na parte de apometria, o que entraria para os animais a parte apométrica? Porque no humano é uma coisa, no animal seria a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa, Lina. Praticamente a mesma coisa. a gente faz o desdobramento no animal também, o desdobramento nos médios, a gente faz todo aquele tratamento, a gente vai ver o que está acontecendo na casa, é muito parecido. Tá. É muito parecido com o humano, quase não muda nada, porque os animais eles são desdobrados também, então a gente trabalha muito os corpos espirituais dos animais também, para saber onde está a origem da doença, a gente trabalha mais a doença que o animal está acontecendo com ele. A gente não vê aquela situação de envolvimento espiritual, como acontece com o humano, trazendo cargas encarnatórias, nada disso. Nos animais não existe isso, mas a gente vê a patologia, porque levou essa patologia. No semestre que vem vai ter uma aula muito interessante, que a Simone vai falar sobre essa aula, sobre as doenças que acontecem no humano e acontecem nos animais da mesma família. Então, a gente trabalha isso também na apometria. Tá. Um trabalho muito interessante, e podemos até juntar um grupo futuramente. Você é apométrica? É, eu já fiz. Por isso que eu estou te perguntando. Isso é legal. A pergunta, na realidade, é se é igual humano e animal. Se você tem também a parte do desdobramento, que você falou que sim, mas que não mexe no campo de vivências passadas, que nem mexe com o do adulto. Correto? É, porque no animal ele não tem essa expiação. Sim. Você entendeu? Então, não há necessidade de você ver que é muito nessa situação. Pode, o pessoal fala assim, ah, eu vi que na vida passada dele sofreu esse problema. Ele sofreu aquele problema que está sendo resolvido. É um sofrimento que passou naquela época, ele reencarnou, ele traz alguns medos de compreensão ainda, muito pouco. A gente vê isso numa ninhada de animais, de gatos. Vamos falar de gatos, que todo mundo tem medo de adotar gato, tem a ninhada de gato. Os gatos são super dóceis na ninhada, da mesma ninhada. E outros são altamente ferozes. Aí tem muita coisa envolvida. Pode ser evolução espiritual, pode ser trauma de vidas. Mas essas coisas, no animal, ficam um pouco mais complicadas de ser tratadas. Mas vamos ter uma aula muito bacana sobre constelação familiar em animais. aí vai ser legal a gente entender isso também. Legal. Obrigada, viu? De nada, Lina. Mais alguém, pessoal? Oi, querida. João, tem uma pergunta no chat e um comentário no chat também. Não sei se você está conseguindo ver aí. Não, não estou acompanhando. Fale. Tem uma pergunta da Kelly Yuke. Considerando casos em que os animais absorvem energias negativas dos donos, também é importante que os donos sejam esclarecidos quanto ao caso e que também façam a sua própria reforma íntima. Mas sabemos que muitas vezes não é algo que ocorre do dia para a noite. Além do tratamento espiritual dos animais, há algo mais que possamos fazer? A reforma íntima. Mas é verdade. Olha, lembra que eu falei no início que a energia da nossa casa... É da Kelly, tá? Pergunta. É da Kelly. Kelly, a Kelly. Eu sei quem é a Kelly. É por isso que a gente fala. Fazer o evangelho no lar é importante para mudar toda a energia da casa. Ir ao centro espírita. Quando o pessoal vai no centro espírita, eu não tenho nada, eu vou levar meu animal. É o animal que está levando na realidade do topo para o centro espírita. Para ouvir as palestras, essas palestras edificantes, palestras que falam sobre reforma íntima, falam sobre Jesus. É isso que a pessoa vai começando a entender e vai começar a melhorar e vai começar a se conhecer. Porque eu falei, é indo que vai começar a se conhecer e vai começar a trabalhar essas dificuldades. Então, ela fez a pergunta e ela mesmo respondeu, que é exatamente isso, é todo esse processo, todo esse processo de fazer o evangelho no lar, fazer, se gosta do espiritismo, fazer curso, como o Ivan falou, é bom fazer o curso, você vai começar a se conhecer, você vai começar a aprender como se faz essa reforma interior, que não é fácil, pelo menos saber que existe isso para trabalhar a nossa humildade, aquelas dificuldades que nós temos, começar a trabalhar isso. E é com calma, com muita calma. Quando a gente já dá uma iniciativa que eu vou ao centro espírita para levar meu animal, mas eu não tenho nada, isso já é muito importante. Já ela está indo só para levar o animal, como foi falado naquele vídeo lá da Seama, que muitos tutores levavam só os animais, acabavam gostando, acabavam fazendo curso e acabavam sendo trabalhadores da casa. Em humanos e em animais é da mesma forma. João, posso fazer um convite para o pessoal? Sim, Simone. Tudo bem? Então, gente, no sábado, todo sábado, às 15 horas, lá no Facebook, a gente tem colocado, tem a assistência espiritual no Grupo Socorro e Socorro e Socorro da Paz. Então, assim, como a gente vai ficar um mês sem aula, seria bacana continuar com esse tipo de vínculo, ou mesmo, até por conta do que foi falado agora, fazer o Evangelho, que é praticamente um Evangelho, com a leitura técnica de um livro do Marcel Benedetti, é rapidinho, 30 minutos. Você faz toda a programação, Simone, que você coloca no grupo, o Evangelho no lar, para ele saber. Ah, também posso colocar, mas eu posso pôr, e tem, então, aí tem, é um resuminho para quem não sabe, a gente pode pôr, né, no grupo, legal. E aí tem também o, aos domingos, às 17 horas, eu posso colocar no grupo um link do Google Meet que a gente faz o estudo do livro de Francisco de Assis, eu vou colocar para vocês também o livro virtual aqui no grupo, e a gente faz a leitura, gente, é muito bacana essa leitura de meia hora das 17h às 17h30. E tem a live no canal do Instagram do João Amaro, que vai ser no dia 12 de julho, e o canal, para quem não conhece, é arroba assistência e repete o A, animais, né, João? Coloca também, Simone, por favor? 20 horas, aí se der, a gente faz até um cartazinho e tal, né? Então são três convites aí para a gente continuar com o ritmo e com o vínculo, né? Até a gente começar no dia 2 de agosto. É isso mesmo, Simone. Pessoal, já que não tem mais nenhuma pergunta para fazer, acho que vocês entenderam muito bem como funciona todo esse processo, né, de existir os animais. João. Oi? Pois não, Alberto? João, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou alguma coisa da água fluidificada, a gente tem em casa dois cachorrinhos e duas gatinhas. Quando a gente faz o projeto, geralmente eles sempre se deitam junto da gente, ficam quietinhos, a gente coloca uma jarra de água e depois coloca na vasilha deles, né? E agora um dos cachorrinhos da gente que já está mais velho, ele está com tumor, tudo isso. A gente precisaria separar uma vasilha para ter uma água fluidificada diferente para ele? Não há necessidade, mas se você quiser, você pode fazer, Alberto, pode fazer uma garrafinha só para ele, pode, você pode fazer, aí você mentaliza aquela garrafa que ela vai ser fluidificada conforme a necessidade dele, mas não há necessidade, não há, não precisa fazer isso, mas se você quiser, pode fazer, né? E não tem problema se os outros tomarem, viu? Não se preocupe com isso. Tá joia, então. Obrigado. Então, podemos chamar o nosso querido ilustre, nosso querido Luiz Armando. Deixa eu sair daqui um momentinho só. Toca. Deixa eu sair daqui. Tá aí, Luiz Armando? Isso, meu querido. Estou aqui. Então, é uma honra estar aqui conosco. Boa. É uma honra minha e foi, foi um grande, um grande aprendizado hoje, né? Graças a você, você é uma pessoa realmente vocacionada para esse trabalho e Deus tem te amparado, te inspirado, né? Te iluminado aí para que disseminem essas ideias aí para que outros grupos, outras pessoas também se integrem nesse grande trabalho, já que a gente percebe, né? Não sei se é comum essa percepção, que um animal na geração do meu avô era tratado de uma forma, do meu pai, talvez, um pouquinho melhor, da nossa geração, talvez, um pouco melhor. E eles, por si, também, nas diferentes espécies e raças, né? A gente observa que eles se aproximaram muito mais dos humanos, né? Eles têm um grande conforto e grande consolo para os solitários, não é? Um grande auxílio, acho que a Simone deve falar disso pelo que eu subentendi do que você disse aí, né? Como eles compartilham com seus donos, né? Aqueles aos quais têm maior ligação, muitas vezes, os sentimentos de depressão, as próprias doenças de patologias mais graves, né? Eles assumem, dividem com o dono essas experiências, né? Então, eu creio que a aula da Simone também, se eu entendi direito, vai ser muito interessante, muito útil também. Então, vamos à prece? Sim. Então, nós vamos, vamos, para formarmos um ambiente mais harmônico do que já está, né? E entrarmos no clima da prece, inspiremos lenta e profundamente. expiremos lenta e profundamente. Novamente, inspiremos lenta e profundamente. E expiremos lenta e profundamente. sentindo-nos ligados numa atmosfera uníssona, única, repitamos mentalmente. Deus, bendito sejas na natureza, mãe gloriosa e bela da beleza e com todas as suas criaturas. bendito sejas pelo irmão sol, o mais bondoso, verdadeiro e belo, que ilumina criando a pura glória à luz do dia. Bendito seja Deus pelas irmãs estrelas, belas, claras, irmãs silenciosas e luminosas suspensas no ar, pela irmã lua que derrama sua luz. Bendito seja pela irmã nuvem que há de nos dar a fina chuva que consola. Bendito Deus pelo céu azul e pela tempestade, pelo irmão vento que rebrama e rola. Bendito pela preciosa e bondosa água, irmã útil e bela que brota humilde e casta e se oferece a todo que apetece o gosto dela. Deus, bendito seja pela maravilha que rebrilha no fogo o irmão ardente, tão forte que amanhece a noite escura e tão amável que ilumina a gente. Bendito seja pela irmã Madre Terra e seus primores que nos ampara e oferta seus produtos, árvores, frutos, ervas, pão e flores. Bendito seja Deus pelos que passaram por tormentos do mundo doloroso e contentes sorrindo, perdoaram. Bendito seja pela alegria dos que trabalham. Bendito Deus pela morte serena dos bondosos. Bendito seja Deus na mãe querida à natureza que fez bela e forte. Bendito seja Deus pela vida. nós que vemos luzes nessas letras que traçam a estrada da evolução espiritual e não nos achamos mais escravizados pelo gênio do mundo. Rogamos, Pai, em sua infinita misericórdia cerquemos os animais de carinhos e prevendo a deficiência de seus espíritos infantis, lhes ofertemos partas colheitas sem a condição de que semeiem ou plantem. Prados cobertos de ervas e flores odorosas, bosques sombrios, planícies e planaltos onde não faltam os frutos da vida, rios, lagos e mares por onde se escoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Que sejamos bons para com os nossos irmãos inferiores, como desejamos que o Pai Celeste nos cerque de carinho e amor, que os homens tratem bem os animais, limpem-nos, curem-nos, alimente-os fortemente, deles descanso, folga no serviço, porque são eles que preenchem os momentos solitários da vida, que acariciem seus animais de estimação, deles remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice, que saibam e se lembrem que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e finalmente que pensam e que em limitada linguagem acusam a sua impotência, a sua fadiga, que sejamos todos benevolentes porque também em comparação aos espíritos divinos de quem imploramos de benevolência somos sujeitos a ação reflexa do bem e do mal, que todos nos lembremos que os animais domésticos são nossos companheiros de existência terrestre e como nós, eles, vieram progredir, estudar, aprender. Que sejamos seus anjos tutelares e não anjos diabólicos e maldosos a cercá-los e tormentos a infringir-lhes sofrimentos. Que por fim, Senhor, sejamos benevolentes para com seres exteriores como és benevolente para com todos nosso Pai que está nos céus assim que seja. Mas sem palavras, Amanda, amo essa... Muito bonito. Muito obrigado, viu, querido? Nossa, todas as orações aqui são lindas, mas essa em especial é de chorar e a voz dele, então... muito obrigada por essa oportunidade. Nós temos que agradecer a Marcel Benedetti e a Caibar Chuteu. Caibar Chuteu. Porque aí é um mix das duas preces. A última parte é do Caibar e a primeira parte é do livro Todos os Animais Merecem o Céu. Que Deus nos abençoe a vocês que estão aí nessa luta maravilhosa, certamente abrindo o caminho na inospitável selva da incompreensão humana, né? Tá bom? Muita paz e muito obrigado a vocês pela oportunidade de aqui estar essa noite. Até de repente. Boa noite. Obrigado, Amanda. Nós que agradecemos. Muito obrigado. É. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Vai no grupo toda a programação de julho que nós vamos fazer. tá bom? Boa noite. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada a todos. Boa noite. Durmam bem. Boa noite. Obrigada. Cuidem-se. Cuidem-se. Boa noite.